É o que eu sempre falo, na polícia tem lugar para todo mundo. Eu vejo uns colegas falando ah, policial que nunca tomou tiro, que nunca foi na operação, não é policial. Cara, eu acho que tem lugar para todo mundo, porque não adianta nada você ser o brabo da operação, fuzilar em legítima defesa um vagabundo, se você chegar na delegacia e não tiver um papel bem feito. Não tiver alguém que vai sentar lá, juridicamente vai te defender. Não, mas explicar o relato. explicar o relato, tudo que vai ser mandado para o promotor, para o juiz, e vai ser legítima defesa. Então não adianta você sobrar bom e não saber, ou tiver alguém que faça para você um negócio bem feito. Então não existe essa de ah, a polícia é porrada, tira e bomba. Não, meu irmão. A polícia é papel. Também é papel? É mais que a porrada, tira e bomba. É mais que a porrada, tira e bomba, entendeu? Então eu acho que tem lugar para todo mundo. desde o super estudioso que só quer trabalhar em inquérito, tomar depoimento dos outros, trabalhar em terra na delegacia. Porque aquilo ali, cara, o ROzinho que eu faço pode parar na STF. Tem que ser bem feito. Eu posso fazer um RO que eu posso... O delegado vai fazer um relatório que vai ser apreciado por um promotor, que vai ser julgado por um juiz. Eu posso fuder a vida de alguém. Posso ou não posso? Até a doutora Flávia falou sobre isso. Vai decidir a vida de alguém ali, cara. Que começa comigo, o ROzinho, que vai para o delegado, que vai para o promotor, vai para o juiz. E pode ir para o ministro. Então, tem que ter todo tipo de gente na polícia. Tem que ter o maluco que sobe morrendo, dá tiro, toma tiro, rindo. Tem que ter o nerdzão estudioso. Tem que ter o combo, que tem uns combos também. É a ligação. Eu mudei a chapate sempre para um combozinho. Não dos melhores, mas sempre para um combo. Sempre trabalhei direitinho e nunca... E aprendi errando muito, né? Já passei para outros perrengues de papel, porque eu errei, mas hoje em dia eu já me corrigi. Então, tem lugar para todo mundo. Até a menina aqui, novinha, que não quer... Tem muita colega que pega a arma, recebe a arma, bota na caixa e deixa 20 anos no armário. Mas, de repente, ela trabalhou, inquérito para cacete. Sabe para cacete. Vários relatórios fodas, ajudou para cacete. Então, eu não era criminoso. Não tem lugar para todo mundo, meu irmão. A gente tinha ouvido isso aí de algumas pessoas que vêm aqui. Mas, eventualmente, aquela coisa, é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra, como já aconteceu comigo. Estou lá no meu plantãozinho, 20ª DP, Grajaú. Plantãozinho. Roubo de carro? Põe não. Estelionato? Ok. Mas, eu, como tenho traços de psicopatia, quando o movimento da delegacia fica tranquilo, eu pego meu fuzilzinho, boto embaixo da mesa, ao alcance da minha mão. Né? Beleza. Por quê? Não sei. Né? Deixa ali. Mal não vai fazer. Aí, um belo dia, eu estava de plantão na 20ª DP, eu começo a ouvir de longe. Pai, pai, barulho de tiro. Eu ia, essa porra é tiro. Já botei o fuzil, né? para pronto emprego com bandoleira. Irmão, daqui a pouco, maluco, tiro pra caralho na porta da delegacia. Não foi nem a 5 metros pra frente, nem 5 metros pra trás. Na porta. Já ouviu falar desse cangaço moderno que os caras explodem banco? Irmão, fecharam o boulevard 28 de setembro com ônibus, caminhão, mais de 10 carros, explodiram a agência da Caixa Econômica Federal, mais de 10 caras de fuzil, né? Eu que fiz o R.O. desse, que aliás, me deu um trabalho do caralho, tal do papel. Tive que ouvir todos os PM. Os PM chegaram pra mim e falavam, Túlio, eu cheguei lá, foi o tempo de me jogar no chão e rolar pra trás do canteiro, senão eu ia morrer. Os caras tudo de fuzil, colete, tipo esses aí que você vê em filme. Equipado, né? Equipadaço. E um desses carros de bandido, quando passou na porta da delegacia, resolveu dar uma saraivada de tiro lá pra dentro. Não sei se foi pra cima, da dentro não pegou. Mas eu ouvi os tiros. Que tinha um colega também passando de viatura, trocou tiro com os caras e eu tava lá com o fuzil na mão. Então, por que que eu falei tudo isso? Você pode achar que você vai trabalhar num plantãozinho, sossegado, vai ficar de boa. Você não quer ir pro inferno, mas o inferno pode chegar até você. Então, esteja preparado. Mesmo que você não goste de tiro, não sei o quê. Uma vez por mês, vai lá no Monte Castelo, nosso amigo vai dar, que você não paga o day use, você paga apenas a munição. Vai lá, dá seus 50 tirinhos lá, gasta duzentão. Quanto é que tá a caixa de munição de 40 lá? Munição de 54 e pouco, né? Então, você vai gastar duzentos e poucos reais. Vai lá uma vez por mês, vai lá, dá um treinão na quarta-feira tática com Wesley, instrutor muito bom. Vai lá, vai uma vez em cada dois meses, dá seu tirinho, saiba usar sua pistola. Me perguntam muito, qual o calibre que você mais gosta? Qual a arma que você mais gosta? A que eu mais gosto é que eu sei usar e acerta o alvo. É que funciona. James Bond matou todos os maiores bandidos do século com uma 7.635, não, é... Qual é aquele... 7.62? É 7.62? Não, qual é o calibre? Não, eu não sei qual é. Não, peraí, peraí. Eu sei qual é. Eu não posso não falar isso, é uma vergonha. Eu vou lembrar. Enfim, um calibrezinho de merda. Jota, busca aí. Jota, fazer uma busca aí. 7.65, muito obrigado. O moleque é bom, hein? Tô falando, cara. Ele só atrasa pra começar, mas é bom, pô. É 7.65, exatamente. Entendeu? Então, a melhor pistola, o melhor calibre é aquele que você sabe usar e acerta o alvo, né? Porque um tiro de 22 é mato igual a um tiro de 5.56. Então, você que tá no plantão ou então você tá no expediente, cegadão, treine, saiba usar a sua arma, né? Não fica de bobeira. Esse é o conselho do cascudo. O dinossauro. Essa aí foi foda, né? Os caras, caramba, resolveram trocar tiro. Não precisei dar tiro, não fiquei em risco, mas tava preparado, tava pronto. Eu me lembro até, cara, que eu rastejei assim da delegacia pra porta da delegacia, aí veio o colega, não, Túlio, eu sou eu, eu sou eu, calma, calma, tá tudo bem. Aí me contou o que aconteceu, mas se precisasse, tava confusão ali. E eu sei usar. Modéstia, rapaz, direitinho. Eu tenho feito vários cursos aí e tô tirando onda com os novinhos. Tá de bobeira, não. Não, jamais. Jamais.